...também, eles continuam os mustangues, sementesão e Roque Balboa, todos se fecharam a pinça com o Fufu Pissa liderada, vem aí o Forte Machini, tirou até o Luan, aí o Aputi, também já levou premiação em outras edições do Treco e Treco e Luan Vai pesando aí a carreta, aí seguindo o filme, tem uma encabalada ali o Forte Machini Mas já é a primeira puxada, ainda não vale pontuação